Fala aí galera, beleza? Aqui é o Felipe com o vídeo número 50 de X-Planion 11. Irei passar um phone de Florianópolis para Curitiba, Afonso Pena com o Embraer Fênon 100, November 9085, Sarge. Eu vou com a aeronave preparada, gente, então... Oil Pressure Low, Generators Off, Hydraulics Fail. Eu vou começar a apagar cedo. Vai ser um phone meio curto, tá? Então bora lá. Vou fazer aqui o acionamento. Vou pegar um phone meio curto que eu vou pôr três mil pés. Engaging Autopilot. Mas como você quer colar a capisca três coisas. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Bom, eu vou terminar esse vídeo por aqui, se gostaram, deixe seu like, se não for inscrito, se inscreva no canal, falou.